Você vai conhecer agora os trabalhos da Casa de Apoio Fonte de Vida, que acolhe ex-moradores de rua que são recebidos com todo suporte e assistência médica, espiritual e conforto básico. Lá é desenvolvida a terapia ocupacional, em que eles fazem lindas obras de artes, objetos de decoração, reutilizando materiais e sempre pensando em conceitos sustentáveis. Confira! A Casa de Apoio Fonte de Vida é muito mais que uma causa social. É um agente transformador de vidas. Moradores de rua são convidados a se unirem a outros que um dia também tiveram uma oportunidade de retomar o controle das suas vidas. Lá, são tratados com respeito e dignidade por voluntários que também já entenderam que a vida vale mais. A parceria firmada entre a Fonte de Vida e a Ecoar vem para, através da profissionalização, resgatar não só a condição de cidadãos, mas principalmente a produtividade de cada um. Para que isso se torne real, é preciso empenho e dedicação. Este é um sonho que tem alegrado muitos corações e, principalmente, resgatando vidas. A Casa de Apoio Fonte de Vida é um projeto, na verdade, da Igreja Assembleia de Deus Fonte de Vida. E a Ecoar veio fazendo uma parceria, fornecendo a terapia ocupacional. Então, nós ensinamos lá na Casa de Apoio a técnica da arte em arame. Eu conto também com a parceria do artista plástico Flávio Garcia, que é quem ensina, em parceria com a Ecoar, essa técnica para os moradores que estão em recuperação lá na Fonte de Vida. Então, a Angelina da Bazar está apoiando este projeto de uma maneira maravilhosa, maravilhosa, porque a gente quer que as pessoas entendam o quanto é importante esse produto chegar ao consumidor final, né? Porque essa renda mantém a casa funcionando. Helen, você pode falar um pouquinho também do site que está sendo lançado hoje da Ecoar? É, o site está muito lindo, bem dinâmico, com uma tecnologia um pouco diferente, tem um aplicativo para iPad, para iPhone, então, assim, é uma tecnologia nova, moderna. Você pode baixar esse aplicativo na loja da iTunes. Então, vale a pena conferir. O site está bem, traz todas as informações, os vídeos dos projetos sociais. Então, vale a pena conferir o site. Agora, nós vamos falar com quem apoia este importante projeto, que é a Angelina Cortes. Tudo bem, Angelina? Tudo ótimo. Então, é bom a gente destacar que aqui na loja Bazar, uma loja tradicional da Praia do Canto, contém os objetos de decoração produzidos na Casa de Apoio Fonte de Vida, não é isso, Angelina? Com a certeza, então, a Helen me procurou e eu abracei muito rapidamente a ideia dela, porque eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa, engajar um pouco a loja num projeto social. Então, eu vi a oportunidade de a gente juntar um trabalho super bacana, né, do artesanato que ela faz, ela e outros artistas, e fazer um trabalho social. Eu acho que é cada vez mais importante o empresário, dentro de qualquer segmento, né, todo mundo pode contribuir, dar a sua parcela de contribuição, realmente, porque se todo mundo contribuir, as coisas acontecem, cada um fazendo a sua parte. O importante, lembrando, é ajudar essas casas. Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente pode e deve ajudar muito. É uma loja de decoração, mas você pode ter em qualquer outro segmento, né, você pode abraçar outras causas também, né?